J.C. Mensagens Bíblicas Bom dia! Hoje é o melhor dia da sua vida. Aposte no hoje. Não guarde a sua alegria e as suas expectativas para amanhã. O amanhã pode nunca chegar. Todos os dias, faça ao menos alguma coisa que você realmente gosta. Cuide-se. Viva cada dia como se fosse o primeiro dia de uma viagem fantástica. A vida é hoje. É agora. Seja feliz hoje. Sorria hoje. Aproveite a vida hoje. Seja competente hoje. Tenha iniciativa hoje. Comece hoje a construir os seus sonhos. E viva a realidade de hoje com entusiasmo. Ter um bom dia sempre vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa. Cada dia é único. Não se perca na rotina. Faça de cada dia um dia especial. Comece o dia com energia positiva. E não permita que nada roube sua alegria. Deus é contigo. Ótimo dia para você. Que Deus te abençoe. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Obrigada.